Oi meus amores, tudo bom com vocês? Aqui estou de novo para mais uma receitinha no canal, para você que não me conhece, eu sou a Rose do canal Moços do Misturado e hoje é dia de receita, vou trazer para vocês uma receita aí rapidinha, super fácil, deliciosa para você arrasar aí nas suas receitinhas, tá? Um molho branco, molho bechamel, do jeito que você quiser chamar, simplesmente maravilhoso, vou trazer a forma que eu preparo o meu, tá? Então cola em mim e bora para o vídeo. Vamos começar aqui primeiro aquecendo a panela e vamos vir aqui com 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina, tá? Aqui eu tenho meia cebola média picada pequenininha. Vamos dar uma dourada nessa cebola aqui, tá? Pronto, a cebola está douradinha. Agora eu vou vir aqui com 3 colheres de sopa de farinha de trigo, tá? Vou deixar cozinhar aqui um minutinho. Agora aqui, ó, eu tenho 500 ml de leite, vou adicionar os polvos. Aqui eu vou entrar com um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino. Eu coloquei só um pouquinho de sal, por quê? No meu molho branco, no meu molho bechamel, eu uso caldo de galinha. Ó, aqui eu tenho 3 pedrinhas de caldo de galinha. Esse meu é eu mesma que faço e congelo, tá? Para sempre que eu quero usar caldo de galinha, eu pego as pedrinhas, tipo essas pedrinhas de gelo. Eu congelo assim, ó. Eu coloco nesses saquinhos, assim, de congelar. E toda vez que eu preciso, tá prontinho ali o caldo de galinha fresquinho ali, bonitinho, tá? Mas se você quiser usar aquele comprado pronto, você pode também, que não tem problema. Aqui eu vou usar 3 pedrinhas. Eu faço assim, quando eu cozinho o frango e sobra, por exemplo, o caldo, eu não descarto, eu congelo e é muito útil, tá? Isso dá um sabor tão gostoso no molho, no molho branco ou no molho bechamel, tá bom? E se você não tiver esse saquinho para congelar, você pode usar aquelas forminhas de fazer pedras de gelo, né? Também dá super certo. Agora eu vou deixar aqui cozinhar em fogo baixo por uns minutinhos e depois a gente finaliza aqui. Ó, vou usar aqui para dar um toquezinho aqui, uma noz moscada, tá? Vou ralar aqui um pouquinho. Mas só um pouquinho, tá? E vou colocar mais um pouquinho de sal que o meu tá faltando, tá? Lembrando, sal, pimenta é a gosto, tá? Ó, consistência, tá com uma consistência bem legal, do jeito que eu quero. E agora, para finalizar, eu vou desligar o fogo aqui. Vou vir com uma caixinha de creme de leite, tá? Olha isso. É bem assim mesmo que eu quero. Ó, tá prontinho o meu molho bechamel, meu molho branco, tá? É só reservar. Então é isso, meus amores. Final de vídeo, você viu uma receita super fácil, bem rapidinha de preparar e que fica realmente maravilhoso, tá bom? Isso com ingredientes que com certeza você tem aí na sua casa, certo? Então, essa receitinha, esse molho branco, eu vou usar no próximo vídeo. Numa receita, ó. Mamma mia! Tenho certeza que você vai gostar. Então não perca o vídeo da semana que vem, aonde eu vou usar esse molho branco, tá bom? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri